Um abraço pra você também Marcos Cardoso, deixa comigo uma ótima tarde pra você que está em casa e confere agora os destaques desta edição. Desembargador Sebastião Martins toma posse como presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Eu pretendo nos próximos dois meses homologar o resultado final desse concurso para atender bem a população do Estado. O senador Elmano Ferrer fala sobre declaração do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Nordeste. Ele como presidente, como candidato já tinha um compromisso com o Nordeste. Eu creio que esse é o momento que nós colocarmos acima dos partidos, das ideologias e tentarmos resolver o eterno problema do Nordeste. São poucos os postos em Teresina que reduziram o preço da gasolina após a segunda queda consecutiva dos valores anunciados pela Petrobras. Falta de energia leva a Fundesp a fazer vistoria no estádio Albertão. E em primeiro contato com a torcida, River enfrenta o Motoclube em jogo amistoso. O time ficou no empate sem gols diante a equipe do Motoclube. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado. Dessa vez, na Casa do Adversário. Essas e outras informações agora no Dia News, primeira edição. O desembargador Sebastião Martins tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Ele substitui o desembargador Erivan Lopes. A solenidade prestigiada lotou o auditório do TJ. Governador Wellington Dias, políticos e autoridades do poder público também participaram do evento. Deixando o cargo, o desembargador Erivan Lopes avaliou o período em que esteve à frente da corte. Foram dois anos e sete meses que nós tivemos a oportunidade de profissionalizar a gestão do tribunal. Nós afastamos todos os critérios que não fossem absolutamente objetivos e técnicos na condução do tribunal. Quando nós assumimos o índice de presos provisórios, se aqueles presos não sentenciados no estado do Piauí, era de 76%. Depois de dois anos e sete meses, estamos entregando o tribunal com um percentual de presos provisórios de apenas 39,96%. Ou seja, nós tínhamos o maior percentual do Brasil de ter presos provisórios. Hoje temos o percentual dentro da média nacional. O desembargador Sebastião Martins foi eleito para o bienio 2019-2020 e destaca entre suas metas a desburocratização do sistema judiciário aqui no estado do Piauí, principalmente através da adoção dos meios eletrônicos. Nós vamos fortalecer, em primeiro lugar, a Secretaria de Tecnologia e da Informação, vamos implantar o processo judicial eletrônico em todo o estado do Piauí, de modo que ao longo de dois anos vamos abolir por completo o uso de papel na justiça do estado do Piauí, como já está sendo feito no processo administrativo. Sobre outro assunto de interesse da população, o desembargador Sebastião Martins prometeu homologar o resultado do concurso dos cartórios ainda neste primeiro semestre de 2019. Esse concurso dos cartórios está tramitando desde 2013, devido à grande judicialização da matéria. Nós sabemos que é um direito do candidato judicializar. Então já se arrasta há muitos anos, mas eu pretendo, nos próximos dois meses, homologar o resultado final desse concurso para atender bem a população do estado do Piauí. Mas o presidente quer que a gestão seja marcada pelo combate à violência contra a mulher. Meta bem recebida e comemorada pela delegada da Polícia Civil do Piauí, Vilma Alves, que é um ícone estadual de combate ao feminicídio. A Polícia Civil do estado do Piauí, nós damos a resposta imediata para os casos de feminicídio. E com o apoio do Poder Judiciário, será com certeza mais rápido, mais célebre nessa ação. E nós brigamos diariamente, todos os dias, na esperança que 2019 seja melhor para a questão da violência contra a mulher. Olha, após a Petrobras anunciar a redução do preço da gasolina, apenas alguns postos já repassaram os novos valores para os consumidores. Em alguns locais, a gasolina pode ser comprada por até R$ 4,30. A Petrobras reduziu pela segunda vez consecutiva o preço da gasolina vendida nas refinarias. A empresa está negociando o litro do combustível a R$ 1,45, sendo que a estatal já havia reduzido o preço de R$ 1,50 para R$ 1,46. Mas, para que essa redução chegue até a bomba e os motoristas sintam a queda do preço, ainda vai levar um tempinho. Quando se anuncia que a refinaria baixou o preço, a população precisa entender que nós não compramos de refinaria. Nós compramos de distribuidoras. A refinaria vende para a distribuidora e essa vende para os postos. E com relação ao aumento ou à queda, isso sempre tem a distribuidora como uma barragem. Se ela está com um volume muito alto, que adquiriu a um preço alto, mesmo que a refinaria baixe, ela vai baixar esse estoque dela para poder repassar isso para os postos. Em postos de Teresina, é possível encontrar a gasolina com preços que variam entre R$ 4,30 e R$ 4,39. Em outros postos, é possível comprar por até R$ 4,52, mas um valor bem abaixo do que era visto em 2018, quando o combustível era vendido por até R$ 4,84 em alguns postos. A redução pode ser pequena, mas faz uma grande diferença no orçamento no final do mês. Baixar o preço de combustível sempre é bom para todo mundo que está envolvido. Para a gente, dono de postos, na medida que cai o preço do combustível, aumenta o volume. E nós vivemos essencialmente de volume. Então, é muito bom para a gente e é muito bom para o consumidor. O consumidor, qualquer R$ 2,03 que caia no preço, ajuda ele. No final do mês, isso faz diferença. É durante o período de férias que muita gente aproveita para viajar, descansar e se divertir. Mas este também é um excelente período para cuidar da saúde e fazer aquele velho e bom check-up. A correria diária faz com que muita gente esqueça dos cuidados com a saúde. E começar o ano com a saúde em dia é uma boa pedida. Férias é tempo de viajar, de descansar, mas será que tem gente que aproveita esse tempo livre para cuidar da saúde? Com certeza, apoio para o médico, para fazer os exames. Estou só recebendo resultados, espero que não tenha nada normal nesse exame. Não tenho muito tempo para ir nesses hospitais para fazer o exame. Até porque é muito mais demorado do que o tempo da férias. Nesses dias de férias que a gente está de folga, a gente tira mais para ficar com a família. E esse lado da saúde a gente descuida dela um pouquinho. Quem aproveitou a época de férias para fazer um check-up foi o auxiliar administrativo Isabel Fonseca. Ela faz os exames sempre esta época do ano. Com 39 anos, tem a idade ideal para fazer os exames de rotina. É sempre importante você saber como é que está o seu estado de saúde, se está bem ou se não está, para prevenir doenças no presente e tanto futuras. O check-up é uma avaliação médica de rotina, onde são feitos o exame físico do paciente e são solicitados exames básicos complementares. Ele é importante por quê? Porque ele realiza um diagnóstico precoce de doenças, melhora a cura dessas doenças e melhora a qualidade de vida do paciente. E para quem tem uma vida atribulada, a médica sugere um check-up básico, que pode ser feito em apenas um dia. Hoje, com a tecnologia médica, a gente consegue fazer todos os exames de um check-up básico numa manhã, num dia inteiro. O paciente consegue fazer exames laboratoriais e os exames de imagem que são necessários para se fazer uma avaliação completa sobre a sua saúde. Felizmente, os resultados dos exames realizados pela Isabel deram todos negativos. Graças a Deus, foi tudo bem. Saúde está em dia. Graças a Deus, está bem em dias. Mas são muitas as doenças que podem ser detectadas precocemente através dos exames de rotina e com grandes chances de cura. O que é que é diagnosticado no check-up? São as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, alguns tipos de cânceres mais comuns, como mama, câncer do colo do útero, câncer de próstata, câncer do fígado. Todas essas doenças a gente consegue ter um diagnóstico precoce. Tendo diagnóstico precoce, a gente caminha para o especialista e daí o paciente tem um tratamento bem mais efetivo e consegue uma cura bem mais fácil. A seguir, falta de energia leva a Fundesp a fazer vistoria no Estágio Albertão. Continue assistindo 23.1, o Dia News, primeira edição, retorna em instantes.